Ih, o leopardo achou uma zebrinha que tava morta, meu irmão, mas eu tô achando que ela tá muito tempo aí, tá meio inchadinha, leopardo, o que que você acha, hein? Ha, 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 ui, meu irmão, alguém ficou muito fedorento aí nessa parada, velho, essa zebra tá aí há mais do que um dia, tá inchadinha, cara, pode ter certeza que os gases gerados pela decomposição estão aí, ó, aflorando, pois é, esses animais literalmente podem explodir, tá? Existe o lance da baleia que explode, cara, já vi vários vídeos de baleia ali explodindo, ou seja, ela tá morta há um tempo, as bactérias começam a trabalhar, gera uma quantidade de gases muito grande, e aí, cara, quando ela rompe, ela estoura, estoura e aí, sabe, vai vísceras pra tudo quanto é lado. Não que o leopardo vai ligar muito pra isso, porque acho que ele tomou uma, sabe, uma, ali tem urina, sangue, fezes, ali tem tudo, cara, mas acho que pra ele tá tudo susto, tá tudo beleza, não tem problema nenhum. Ha, 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 eu sempre fico me perguntando isso, sabe, porque, por exemplo, minha cachorra, ela uma vez viu caca de vaca, e aí, simplesmente, começou a rolar em cima da caca, assim, tipo, pra ela é perfume, uma vez, a gente saiu, e ela encontrou uns peixes mortos, cara, a gente foi num sítio, ela encontrou, a lagoa tinha secado, ela encontrou uns peixes mortos, esfregou toda, toda, só que aí, cara, botamos dentro do carro, cadê que o cheiro saía, velho? Cadê que o cheiro já tinha levado, já tinha dado banho nela e não saía? Aí, o que acontece? Entrou na coleira, e eu não saquei, tive que tirar a coleira, até que a gente achou um lago no meio do caminho, demos um banhozinho nela, tal, no lago, e aí, pô, consegui botar de volta no carro, porque tava fedendo muito, fedendo muito a carniça, mas ela não tava nem aí, tava nem ligando pra essa parada. Aliás, eu fico pensando sobre o aspecto evolutivo da situação, porque, veja, a gente gosta de usar o cheiro daquilo que a gente consome. Não, Henrique, eu não gosto de usar o cheiro de churrasco. Tá, você pode não gostar de usar o cheiro de churrasco, mas você evoluiu de primatas que se alimentavam de frutas, então você coloca perfume de maçãzinha, não é, perfume, e esses outros perfumes que tudo lembra cheiro de fruta, cara, tudo perfume que lembra cheiro de fruta, e tu acha o máximo. Ó, aqui, ó, isso aí é consumo, você evoluiu consumindo esses alimentos. Então, assim, é óbvio que o perfume dos animais carniceiros vai ser, tem cheiro de carniça, cara, pois é, eles adoram. Você acha que tá ligando? Tá nem aí, cara, vai ficar louco. Você já viu o cachorro em cima da carnice? Fica louco, meu irmão, eles adoram aquele cheiro de carne podre. Pois é, gostam mesmo. E a gente, a gente gosta de fruta. Então, aí eu fico pensando, será que na cabeça dos animais carniceiros, cachorro, por exemplo, e o gatinho, o fato da gente tá com perfume de maçãzinha, perfume de banana, perfume de abacaxi, etc., pra eles não é enjoativo? Tipo, é, vem esse cara aqui com esse perfume de novo. Ai, minha dona, adora botar essa catinga de cheiro de maçã, cheiro de baunilha. Então, eu fico pensando sobre isso, é uma possibilidade, sabia? Bom, não tenho certeza, mas o fato é que aquele leopardo ali não tá nem ligando para o banho que ele tomou, vai ficar feliz, vai ficar tranquila e ainda vai voltar pra se alimentar do que puder daquela zebra, porque a África, meu irmão, a África é a natureza, e assim, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ela não vai desperdiçar esse alimento. E, meu irmão, se tem um local, se tem um continente que é o bicho, é a África. Meu irmão, é tudo quanto é predador sinistro, a megafauna é exuberante na África. A gente tá falando de leão, leopardo, iebra, a gente tá falando dos chacais, a gente tá falando de tudo quanto é predador. A África realmente é fascinante. É um local que eu gostaria de conhecer cada bioma, cada país, deve ser muito, muito interessante.